Em 1972 e 79, respectivamente, nós temos a assinatura dos acordos SALT-1 e SALT-2, que previam a redução de mísseis intercontinentais e de bombardeios estratégicos. Em 1972, ocorre o escândalo de Watergate, que provoca a renúncia do presidente americano Richard Nixon, em 1974. Em 1973, os Estados Unidos perdem a Guerra do Vietnã. Os Estados Unidos retiram as tropas, retiram suas tropas da Guerra do Vietnã. E em 1979, ocorre a invasão soviética ao Afeganistão. Em represália a isso, os Estados Unidos irão comandar o boicote às Olimpíadas de Moscou, na União Soviética. Uma represália dos Estados Unidos à invasão soviética ao Afeganistão, ocorrida no ano anterior. Temos aqui no mapa, senhores, os países que fizeram boicotes a Jogos Olímpicos ao longo das décadas de 70 e 80. Como já falamos em aulas anteriores, os Jogos Olímpicos, a Copa do Mundo, não são simplesmente competições esportivas. São momentos utilizados pelos governos dos mais variados países para fazer uma divulgação mundial daquela nação que cedia os Jogos. E, evidentemente, que os Jogos de Moscou, em 1980, eram o momento da União Soviética demonstrar para o mundo o seu poderio, não só o poderio militar, mas também o seu poderio esportivo, o seu poderio cultural. E os Estados Unidos vão liderar um boicote aos Jogos Olímpicos de Moscou, em 1980, o que vai fazer com que a União Soviética também boicote os Jogos Olímpicos realizados na cidade de Los Angeles, quatro anos depois, em 1984, quando é a vez dos países do Bloco Socialista, liderados pela União Soviética, não participarem daqueles Jogos Olímpicos. No mapa aqui nós temos os países que lideram os boicotes. Em 1976, por exemplo, nós temos um boicote dos países não alinhados, notadamente os países do continente africano, que não participam dos Jogos de Montreal. Em 1980, nós temos um boicote, liderado principalmente pelos Estados Unidos e pelo Canadá, que vai ter o apoio da China, não participando dos Jogos Olímpicos de Moscou, em 1980. Ao passo que, em 1984, é a vez dos países do leste europeu e a União Soviética boicotarem os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 1984. Muito bem. Ainda durante a famosa detente ou distensão, nós temos uma retomada de hostilidades e do militarismo acentuado entre ambos os lados. Entre 1981 e 1989, governou os Estados Unidos o presidente Ronald Reagan, que vai dar prosseguimento à corrida armamentista, e mais do que isso, vai dar início ao projeto Guerra nas Estrelas. e vai dar apoio aos contras na Nicarágua, bem como irá promover a invasão norte-americana da ilha de Granada, em 1983. O presidente Ronald Reagan é que vai promover o início da política neoliberal, neoliberalismo, a política neoliberal nos Estados Unidos, a política de restrição da participação do Estado na economia, o estabelecimento do chamado Estado Ínimo, a política de abertura ao capital, de fim de restrições econômicas, o estabelecimento do livre comércio, A política neoliberal será levada a campo nos Estados Unidos por Ronald Reagan. Os dois importantes líderes, os dois importantes estadistas do mundo ocidental que influenciaram muito nas políticas neoliberais foram o presidente Ronald Reagan dos Estados Unidos e a primeira ministra britânica Margaret Thatcher. Como nós veremos na próxima aula sobre as políticas neoliberais. Então, o presidente Ronald Reagan deu início ao processo denominado de neoliberalismo nos Estados Unidos da América, constituição do chamado Estado Ínimo, em substituição ao Estado de Bem-Estar Social. Aí está o presidente americano Ronald Reagan. Como já dissemos, em 1984 ocorre o boicote soviético e dos países do leste europeu aos Jogos Olímpicos de Los Angeles, realizados nos Estados Unidos. Mikhail Gorbachev será o presidente da União Soviética entre 1985 e 1991, ou seja, durante a fase da chamada Nova Guerra Fria. A Nova Guerra Fria é a última fase da Guerra Fria, senhores. É o momento derradeiro da Guerra Fria. Mikhail Gorbachev governava a União Soviética e este presidente irá promover uma série de reformas, reformas políticas e econômicas, que muito irão contribuir para o colapso total do socialismo, não só na União Soviética, como também nos países do leste europeu. Não apenas na União Soviética, bem como também nos países do leste europeu. E quais são essas mudanças? Quais são essas reformas? Bem, duas reformas principais, a perestroika e a glasnost. Anote no seu caderno, importante. Perestroika, o que é a perestroika? Palavra russa, o que quer dizer? Reestruturação, anote. Perestroika, reestruturação. Mudanças econômicas na União Soviética. Que mudanças são essas? Explico para vocês. Abertura para empresas estrangeiras. Abertura para a entrada de capital estrangeiro na União Soviética. O estabelecimento da propriedade privada limitada no país. A redução dos custos com armamentos. A redução da produção da corrida armamentista. A redução da produção de armamentos na União Soviética. E também a redução do apoio financeiro aos países do bloco socialista. Perceberam, senhores? A perestroika é uma reestruturação econômica adotada pelo governo de Mikhail Gorbachev lá na União Soviética. Onde ele vai estabelecer uma abertura para a entrada de capital estrangeiro no país. Ao mesmo tempo em que vai conceber, que vai autorizar a propriedade privada, de forma limitada, no país. Vai reduzir os investimentos na produção de armas e ainda irá também reduzir a mesada entregue aos países do bloco socialista. Essa era a chamada perestroika ou reestruturação econômica. Mas tivemos também uma outra reforma, chamada de glasnost, ou transparência. Glasnost, palavra russa que significa, anote aí no seu caderno, transparência. E o que era essa transparência? Bem, essas transparências eram mudanças políticas adotadas na União Soviética. Tais como o estabelecimento do pluripartidarismo, senhores. Porque até então vigorava o regime de unipartidarismo. A existência de apenas um partido político. No caso, o Partido Comunista. Isso mesmo. Com Gorbachev, nós temos o estabelecimento do pluripartidarismo. Irão surgir novos partidos políticos. Ao mesmo tempo que ele vai adotar medidas democratizantes no país. Vai dar início a um processo de democratização da União Soviética. E uma desburocratização da política. São medidas importantes tomadas pelo presidente Mikhail Gorbachev. No processo final da Guerra Fria. Nos momentos derradeiros da Guerra Fria. Durante a nova Guerra Fria. São nove anos. Entre 1980 e 1989. É claro que todas essas mudanças. Todas essas medidas. Irão contribuir para a derrocada final do socialismo naquele país. Temos também outras importantes medidas. A retirada das tropas soviéticas do Afeganistão em 1988. E o fim do Pacto de Varsóvia em 1991. Nesse contexto de transformações. Advindas tanto da perestroika quanto da glasnost. Irá acontecer em agosto de 1991. Uma tentativa de golpe de Estado contra o presidente Mikhail Gorbachev. Quando burocratas contrários às medidas. Tentam derrubar o governo. E são impedidas por Boris Yeltsin. Presidente da Rússia. Que vai impedir esse golpe de Estado. Que visava derrubar o presidente Gorbachev. E impedir essas medidas tomadas por ele. Que estavam promovendo grandes transformações naquele país. Bom. Na sequência. Teremos a explosão de vários movimentos separatistas. Em diversas localidades do Império Soviético. Como por exemplo, senhores. Nas repúblicas bálticas. Sim. Nas repúblicas bálticas. Estônia, Letônia e Lituânia. Que irão se separar da União Soviética. Em setembro de 1991. Em dezembro de 91. É a vez da Rússia, Ucrânia, Bielorrússia. Proclamarem a criação da chamada CEI. O que era a CEI? A comunidade dos Estados Independentes. Anote aí. Com o colapso da União Soviética. Rússia, Ucrânia e Bielorrússia. Irão promover a criação da CEI. Comunidade dos Estados Independentes. Através da assinatura do Acordo de Minsk. E Gorbachev oficializa definitivamente o fim da União Soviética no Natal de 1991. Os ventos da mudança sopravam forte no leste europeu. Esses ventos da mudança começam desde a adoção dessas medidas do governo de Gorbachev. Da perestroika, reestruturação econômica. E da glasnost, a transparência política. Na sequência, nós teremos em 1989 a derrubada do Muro de Berlim. E no ano seguinte a unificação das duas Alemanhas. Claro que todas essas transformações vão provocar o fim da União Soviética e o fim do socialismo no leste europeu. Como veremos agora, senhores. No mapa temos a Comunidade dos Estados Independentes. Foi formada em 1991. Bom, a crise do socialismo real, senhores. O que provocou essa crise do socialismo real? Foi a política do unipartidarismo, da existência do Partido Único, que foi o Partido Comunista. Da economia planificada com empresas estatais de pouca qualidade. Da indústria de base com carência de bens de consumo. Afinal de contas, a União Soviética investiu maciçamente na corrida armamentista e na corrida espacial. Não desenvolvendo outras áreas importantes e estratégicas do país. Para manter a correlação de forças bélicas e militares, havia um investimento massivo na indústria bélica. Temos também fracassos agrícolas e burocratização, senhores. Alto custo, privilégios e até mesmo corrupção de elementos do governo. Todos esses fatores irão promover a crise do socialismo real. Que vai levar ao fracasso do bloco socialista, o processo de desintegração do bloco socialista no leste europeu. As mudanças desencadeadas por Gorbachev, através da adoção da perestroika e da glasnost. Serão assimilados por vários países do leste europeu. Onde nós teremos então a redução das despesas militares da União Soviética. Que acaba por enfraquecer o seu poderio sobre os demais países do leste europeu. Aí teremos uma espécie de efeito dominó. Várias repúblicas socialistas vão acabar ruindo uma a uma. A União Soviética, a Polônia, a Romênia, a Bulgária, a Hungria, a Tchecoslováquia. Restando apenas três países socialistas no mundo. A China, a Coreia do Norte e também Cuba. Vejamos o que ocorreu na Alemanha Oriental. Em 1973, a Alemanha Oriental foi aceita na ONU. Na década de 80, ocorre uma aproximação cada vez maior do governo da Alemanha Oriental com o governo da Alemanha Ocidental. Em 1989, Erich Honecker renuncia após graves pressões populares. E cresce no país a luta pela democracia. Que terá como símbolo máximo, anote, a derrubada do Muro de Berlim em novembro de 1989. Essa data é emblemática, senhores. A derrubada do Muro de Berlim. Lembram-se que eu falei que o Muro de Berlim foi o principal símbolo da Guerra Fria? Pois bem, a derrubada do Muro de Berlim anunciava novos tempos para o leste europeu. Novos tempos para os países do bloco socialista. Uma nova época. Os ventos da mudança que sopravam fortemente no leste europeu. A queda do Muro de Berlim simboliza o fim do socialismo real. Em outubro de 1990, irá ocorrer o processo de reunificação das Alemanhas. Novembro de 1989, queda do Muro de Berlim. No ano seguinte, reunificação das Alemanhas. Deixam de existir duas Alemanhas. Passam a existir, a partir de então, apenas uma Alemanha unificada. Aí a festa da população de Berlim, quando da derrubada do Muro da Vergonha. Que a população celebrou como um verdadeiro júbilo. Como uma comemoração pelo retorno da democracia. Famílias que se reencontraram. Então foi um episódio extremamente importante e emblemático na história recente da humanidade. Na Romênia, senhores, aconteceu um violento processo de fim do socialismo e de restabelecimento da democracia. A Romênia foi governada durante um bom tempo, entre 1965 e 1989, por um ditador chamado Nicolau Ceaucescu. Ele estabeleceu uma ditadura do tipo familiar, que era uma cópia da ditadura empreendida por Stalin na União Soviética. Onde na Romênia tínhamos a chamada Securitate, que era a polícia política romena. Que reprimia violentamente os focos de oposição naquele país. Em dezembro de 1989, ocorrem várias manifestações populares contra o governo de Nicolau Ceaucescu. E temos uma ampla repressão contra esses movimentos. Ceaucescu e a esposa acabam presos e são executados sumariamente. No ano seguinte, em 1990, temos o estabelecimento de eleições livres, onde os comunistas romenos são derrotados. Então, dessa maneira, de uma maneira extremamente violenta, que vai se dar a transição para a democracia na Romênia. Onde nós teremos o ditador Nicolau Ceaucescu e sua esposa sumariamente executados pelos manifestantes anticomunistas. Ao contrário do que ocorreu na chamada República da Tchecoslováquia, senhores, Nesse país, ocorreu um processo de transição para a democracia extremamente pacífico, que ficou conhecido como Revolução de Veludo. Revolução de Veludo porque foi um processo sem violência. Foi um processo extremamente pacífico. Então, nós temos aí a renúncia de Milos Jacques, que era membro do Partido Comunista da Tchecoslováquia, após várias manifestações populares ocorridas no ano de 1989. Lembre-se, o ano de 1989 foi muito emblemático, senhores. É o ano da queda do Muro de Berlim. Anota aí, o Muro de Berlim foi o principal símbolo da Guerra Fria. A queda do Muro de Berlim não foi apenas a queda de uma separação entre duas partes da cidade de Berlim. Nada nisso. O Muro de Berlim, a queda do Muro de Berlim simbolizou a esperança retornando, a esperança por dias melhores no leste europeu, na Europa em si, senhores. Então, temos aqui o estabelecimento do pluripartidarismo, a convocação de eleições livres. Dois importantes líderes do processo de redemocratização da Tchecoslováquia, da chamada Revolução de Veludo, que são Alexander Dubitschek e também Vaclav Havel, que vão estabelecer um novo governo. Um governo de transição para a democracia, de transição para o capitalismo. Em 1991, nós temos a privatização da economia. E em 1993, o processo de desmembramento da Tchecoslováquia, vindo a surgir duas repúblicas. A República Tcheca, com capital em Praga, e também a República Eslováquia, com capital em Bratislava. Ok? Muito bem, aqui imagens da famosa Revolução de Veludo na Tchecoslováquia. Um processo de redemocratização do país, que foi levado a cabo de maneira pacífica. Bem, a Polônia foi um outro caso. Na Polônia, nós tivemos um outro processo de redemocratização. Em 1979, naquele país, nós temos o movimento sindical Solidariedade, sob a liderança de Leste Valença, que vai desencadear uma greve no estaleiro de Lenin, no porto de Gdansk, na Polônia. Esse sindicato é legalizado em 1989, formando um governo de coalizão com a maioria não comunista. e irá promover um processo de desestatização e democratização. Em 1990, o líder do movimento sindical Solidariedade, Leste Valença, é eleito presidente da Polônia. Em 1990. Aí está Leste Valença, comemorando a eleição, a presidência da República da Polônia. Ele que foi, durante muito tempo, o líder do movimento sindical Solidariedade. Na Hungria, Janusz Kadar, que governou o país entre 1956 e 1988, tendo um governo de alinhamento com os ditames de Moscou, um grande alinhamento com a União Soviética. Em 1989, nós temos o estabelecimento do pluripartidarismo na Hungria e um processo de privatizações, uma transição para o capitalismo e uma aproximação com os países capitalistas ocidentais. Na Bulgária, nós tivemos o governo de Tudor Divkov, Divkov, entre 1954 e 1989, um governo que era bastante dependente da União Soviética. As mudanças na postura da União Soviética, durante o governo de Mikhail Gorbachev, vão provocar a renúncia de Divkov. Em 1991, temos a convocação de eleições livres, onde os comunistas são derrotados e ocorre o processo de redemocratização do país. Agora, o caso mais emblemático, sem dúvida alguma, foi o caso da Iugoslávia. Porque o processo de redemocratização, o processo do fim do socialismo na Iugoslávia, foi um processo extremamente sangrento. O mais sangrento processo de fim do socialismo foi na Iugoslávia. E por que aconteceu isso? Olha só, senhores, a Iugoslávia foi um país surgido após a Primeira Guerra Mundial. A Iugoslávia surgiu como uma consequência da Primeira Guerra Mundial. E em um território relativamente pequeno, nós tínhamos várias etnias, várias religiões, culturas diferenciadas, que conviviam no mesmo país, que conviveram sob o regime socialista, um regime fechado, um regime onde existia pouca democracia, pouco espaço para participação. Evidentemente que, ao final do processo da chamada Guerra Fria, nós teremos uma desintegração, como vocês podem perceber no mapa, uma desintegração da Iugoslávia, com o surgimento de várias repúblicas independentes. Mas antes de analisarmos o processo de desintegração da Iugoslávia, vamos ver então um pouco sobre a história desse país durante o século XX. Veja bem as características gerais da Iugoslávia, gente. É um país com uma área pequena, uma área territorial bastante reduzida, pouco maior do que o estado de São Paulo, onde conviviam várias nacionalidades, a maioria de origem eslava. E tínhamos também várias línguas, servo croata, esloveno e macedônio. E ainda conviviam pessoas de variadas religiões. Haviam cristãos ortodoxos, os sérvios e os macedônios. Haviam católicos, os eslovenios e os croatas. E haviam também os muçulmanos, os bósnios. E várias culturas. Para se ter uma ideia, nós temos o alfabeto cirílico falado pelos sérvios e o latino pelos croatas. Perceba que a Iugoslávia era um verdadeiro mosaico de culturas, de idiomas, de religiões, de etnias. População Iugoslávia, esses são dados de 1991, havendo 36% de sérvios, 20% de croatas, 12% de muçulmanos, 8% de albaneses, 8% de eslovenos, 6% macedônios, 3% montenegrinos, 2% húngaros e 5% de outras etnias. Bom, vejamos então agora, senhores, um breve histórico da Iugoslávia a partir da Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, o território da Iugoslávia foi ocupado pelas tropas alemãs. Em 1941, quando o exército alemão promoveu a invasão do território soviético, eles ocuparam várias áreas do leste europeu, dentre elas, a Iugoslávia. Portanto, em 1941, ocorre a invasão alemã sobre a Iugoslávia. E essa invasão conta com o apoio dos croatas, que eram a etnia rival dos sérvios, anti-Pabelich. E a resistência à invasão alemã? Bem, a resistência foi liderada por nacionalistas sérvios leais ao rei Pedro II, sob a liderança de Draha Mihailovic. O PCI, ou seja, os guerrilheiros do Partido Comunista, os partisãs, sob a liderança de Joseph Bross, Tito, o importante herói de guerra da Iugoslávia, vão promover a luta contra os nazistas, o que confere o controle da totalidade do país aos comunistas contra a vontade do governo da União Soviética. Bem, ao final da Segunda Guerra Mundial, tem início o governo do presidente Tito, esse que foi o líder da resistência da Iugoslávia durante os anos da ocupação alemã neste país. Tito vai assumir a presidência e vai ter um longo governo entre 1945 e 1980. Durante o início de seu governo, ele assume um alinhamento com a União Soviética. Entretanto, o governo soviético não auxiliará a reconstrução econômica da Iugoslávia, o que, por sua vez, fará com que Tito volte-se para o Ocidente em busca de uma reconstrução econômica do país, mesmo mantendo o regime comunista na Iugoslávia. Em 1948, ocorre um rompimento entre o governo iugoslavo, o general Tito, e o governo da União Soviética. Veja bem, senhores, a Iugoslávia era uma federação composta por seis repúblicas. São elas a Eslovênia, a Croácia, a Bósnia, a Sérvia, com as regiões autônomas, duas províncias, o Kosovo e Voivodina, além de Montenegro e Macedônia. Perceba, a Iugoslávia era composta por seis repúblicas, com idiomas diferentes, religião diferente, cultura diferente, ou seja, era um mosaico, étnico, cultural, a nossa Iugoslávia. E nós podemos ver no mapa um território relativamente pequeno, pouco maior do que o estado de São Paulo, abrangendo povos diferentes, povos de idiomas diferentes, de religiões diferentes, de cultura diferenciada, que ficaram unidos por conta de um governo forte sob a liderança do general Tito. O que o Tito vai fazer durante o seu longo mandato? ele vai preservar os direitos e os deveres de cada uma das repúblicas. Permanecer direitos e deveres iguais para cada uma das repúblicas membras da Federação Iugoslava. Nós temos também o respeito a tradições e culturas diferentes, como por exemplo a manutenção da língua, do alfabeto e da religião. organismos estatais com participação de todas as nacionalidades. Veja que interessante, em 1969 temos a criação da nacionalidade de muçulmanos, bosnios, eslavos de origem serva ou coloatas, mas que recusavam tal nacionalidade por fatores religiosos. Qual foi o objetivo? Diminuir as rivalidades étnico-religiosas existentes na Iugoslávia. e o engajamento de Tito no bloco dos países não alinhados. Detalhe interessante de aproximação da Iugoslávia com os países não alinhados dentro do contexto da Guerra Fria. Do ponto de vista econômico, nós temos na Iugoslávia o chamado socialismo de mercado, que são contatos comerciais estabelecidos entre o governo deste país com o Ocidente, a propriedade privada rural permitida, os empréstimos junto a organismos financeiros internacionais, as indústrias estatais, a autogestão industrial formada por operários e burocratas que debatiam metas de cada setor e no final dos anos 60 temos o início de uma crise econômica na Iugoslávia. E a planificação estatal é incompatível com o modelo capitalista, senhores. É claro que a Iugoslávia permanecia, mesmo tendo relações comerciais com o Ocidente, a Iugoslávia permanecia um país socialista. Então, nesse processo, a manutenção de uma planificação econômica estatal é incompatível com o modelo capitalista, senhores. Então, nós temos, portanto, uma busca pelo aumento da produtividade e a redução de custos com o objetivo de atrair para a Iugoslávia mercado ocidental. O incentivo à pequena propriedade no setor de serviços, nós temos um investimento no turismo no país, restaurantes e hotéis, por exemplo. Entretanto, essas medidas acabam não contribuindo para a diminuição dos índices de desemprego no país, o que, por sua vez, promove um processo de emigração aos países do bloco ocidental. Muitos iugoslavos acabam migrando para a Europa ocidental em busca de melhores condições de vida e trabalho, o que, por sua vez, irá contribuir para uma remessa de lucros, uma remessa de dólares por parte dessa população imigrada, o que acaba se constituindo numa nova fonte de renda. Esses iugoslavos que vão tentar dar uma vida melhor nos países da Europa ocidental, irão remeter dólares para suas famílias na Iugoslávia, o que vai ser uma importante fonte de renda para o país. Temos também, durante o governo Tito, investimentos estatais em setores sociais, como na educação, na saúde, nos transportes e os recursos de repúblicas mais ricas, no caso, a Eslovênia e a Croácia são destinadas para áreas mais pobres, principalmente Sérvia, acima de tudo para a província do Kosovo. E a Iugoslávia, por conta dos empréstimos feitos junto a organismos internacionais, acaba tendo a sua dívida externa aumentada. Nos anos 80, logo após a morte do general Tito, nós temos o início de um processo de crise econômica na Iugoslávia. Vejamos, então, quais são as características dessa crise dos anos 80 na Iugoslávia. O que nós tivemos foi um corte dos subsídios estatais para honrar os compromissos do exterior, a contração dos empréstimos feitos pelo governo iugoslávio junto a organismos internacionais, o que, por sua vez, irá promover um aumento do desemprego no país, senhores, e uma queda na qualidade de serviços públicos, o que, por sua vez, irá gerar uma série de descontentamentos de províncias mais ricas para financiar as províncias mais pobres. E movimentos nacionalistas separatistas começam a estourar em várias repúblicas componentes da Iugoslávia. Em 1990, senhores, temos o início da sangrenta guerra civil Iugoslava. Ok? Em 1990, temos, portanto, o início da guerra civil com a eleição de Slobodan Milosevic na Sérvia. Em 1991, temos a separação da Macedônia, da Croácia e da Eslovênia que tornam-se independentes em relação ao governo iugoslavo. E tem início uma sangrenta guerra civil e a maior intensidade dessa sangrenta guerra civil vai estar localizada na Croácia. Sangrenta guerra pela independência da Croácia. Em 1992, é a vez da Bósnia Erzegovina tornar-se independente. Em 1992, também, nós temos o surgimento da Nova Iugoslávia formada apenas pela Sérvia e Monte Negro. Ao mesmo tempo que temos uma sangrenta guerra civil tomando conta da Bósnia entre abril de 92 e dezembro de 95 opondo bósnios, sérvios e croatas. O que vai promover, o que vai acabar acontecendo é uma intervenção militar das forças da OTAN e da ONU em 1995, levando a assinatura do Acordo de Dayton ou Tratado de Paris promovendo a pacificação da Bósnia e a manutenção de suas fronteiras territoriais. Bem como, senhores, a formação de um governo de coalizão entre bósnios, sérvios e croatas. em 98 é a vez de estourar o movimento separatista na província do Kosovo. É uma nova guerra civil entre o exército de libertação do Kosovo contra a Iugoslávia que a esta altura era formada pelas repúblicas da Sérvia e Montenegro. Mais uma vez irá acontecer uma intervenção militar das tropas da OTAN em 1999 e após 78 dias de bombardeio intenso contra a Sérvia esta acaba recuando e a ONU então instala um governo provisório na região. A independência efetiva do Kosovo ainda não é obtida. Em 2000 ocorre o afastamento do presidente Slobodan Milosevich do poder. assumindo em seu lugar Vojislav Kostunika. Em 2001 Slobodan Milosevich é extraditado para julgamento no Tribunal Internacional de Aia na Holanda e ele acaba falecendo em 2006. Ele foi acusado de vários crimes crimes contra a humanidade crimes de guerra promovidos nesse processo de desintegração da Iugoslávia. foi julgado pelo Tribunal Penal Internacional de Aia e foi condenado por crimes de guerra. Em 2006 Sérvia e Montenegro oficializam a separação. Pois bem senhores então vimos nesta nossa longa aula os principais aspectos da Guerra Fria. O que você tem que ter em mente é que a Guerra Fria foi um longo período de oposição de antagonismo entre as duas superpotências que emergiram ao final da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos da América e a União Soviética que passaram a rivalizar, que passaram a disputar a hegemonia mundial disputando áreas de influência pelo mundo. Nós tivemos então nesse período uma corrida armamentista muito grande, uma correlação de forças entre essas duas superpotências e um perigo um medo um temor da humanidade que ocorresse uma nova hecatombe no planeta uma nova guerra mundial que seria de consequências extremamente terríveis para a humanidade. Guerra Fria o período que começa logo após a Segunda Guerra Mundial e que vai até 1989 quando nós temos a emblemática derrubada do Muro de Berlim. então olha só a Guerra Fria é um período que começa ao final da Segunda Guerra Mundial 1945 aproximadamente é o início do processo de bipolarização de divisão mundial entre as duas superpotências Estados Unidos liderando o bloco capitalista e a União Soviética comandando o bloco socialista. Nós vimos várias guerras vários conflitos militares ocorridos nesse contexto como por exemplo a Guerra da Coreia a Guerra do Vietnã e vimos também o processo de desintegração da União Soviética e o fim do socialismo no leste europeu. Espero que essa aula tenha sido bastante proveitosa para os senhores e espero vê-los no nosso próximo encontro. Por enquanto é só lembre-se estude com planejamento com antecedência e com foco nos estudos senhores sendo assim seu sucesso será garantido. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. o próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto